5 coisas que acontecem quando você é uma alma desperta na Terra. Guerreiro da Luz é o termo que usamos hoje para descrever as pessoas despertas que estão cientes da situação em nosso planeta. Esses Guerreiros da Luz elevam a iluminação a um nível totalmente diferente. As seguintes 5 coisas acontecerão quando você aceitar seu papel de Guerreiro da Luz neste mundo. 1. Você começará a perceber que não se encaixa em nenhum tipo de grupo ou escola de pensamento. A sensação de que ninguém pode entender você está ficando mais forte. Você se sente como se não pertencesse a este mundo e sente vontade de ir para casa. As coisas que você uma vez tolerou, você mal consegue suportar agora. Os Guerreiros da Luz não estão interessados em mídia ou qualquer outra coisa que as pessoas aceitem como normal. A espiritualidade torna-se um modo de vida e você não sente a necessidade de seguir nenhuma religião ou filosofia. 2. Você se torna mais compassivo. Como Guerreiro da Luz, você se sente atraído por crianças, animais, idosos e natureza. Você prefere sentar e conversar com um sem-teto e depois participar de um evento social importante. Sua bondade é real e você nunca precisa se vingar. Você se sente realizado apenas quando ajuda os necessitados. Você está completamente ciente de que a cura vem do coração. 3. Você apenas sabe das coisas. Você não precisa mais de palavras. Como um Guerreiro da Luz, você está experimentando emoções profundas e precisa de espaço e tempo para orar, contemplar e meditar. Lugares superlotados podem facilmente sobrecarregar você, porque você é sensível à energia e às vibrações de outras pessoas. Você sente os outros sem comunicação óbvia. Os Guerreiros da Luz precisam de isolamento para carregar suas baterias, porque receber e filtrar as vibrações de outras pessoas pode ser desgastante. 4. As pessoas sempre lhe falam sobre seus problemas. Há um fino fio de luz, que conecta os Guerreiros da Luz com outras pessoas. Seu coração está bem aberto, e as pessoas se sentem seguras para confessar seus segredos, confidenciar seus problemas, e compartilhar experiências pessoais com eles. Guerreiros da Luz são ouvintes cuidadosos, que ajudam os outros em tempos de dificuldades, transmitindo a sabedoria universal. 5. Guerreiros da Luz não têm medo da morte. A morte nada mais, é do que uma porta que leva a outro nível de existência. Muitas dessas pessoas tiveram encontros imediatos com a morte, ficaram extremamente doentes ou superaram muitos obstáculos da vida. Sua jornada permite que eles abandonem a ilusão, de que a morte é o final. Os Guerreiros da Luz aceitam que a vida é transcendental. Como Guerreiro da Luz, sua tarefa é manter seu coração aberto, cultivar sua mente consciente e ajudar os outros a sobreviver à transição pela qual estamos passando. Não é seu trabalho mudar ninguém, apenas aceite suas escolhas e espalhe a Luz Divina. Sua presença representa uma importante melhoria da evolução espiritual. Você não está sozinho. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.